Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Minha! Drásilas, você is 10000 depois? Muito obrigado! Muito obrigado! Mãe! Aqui você não sabe que tinha um papo que ficou muito tarde. Você precisa fazer um papo que está fazendo! Está bem, eu estou fazendo o papo que está fazendo! Seguinte, eu estou fazendo um papo que está fazendo! Não está obrigado? Essa é a próxima vez a falar! Pelaرة de breathtaking. Ela pega um du Skillshare. Eu tenho um papo que está fazendo uma papo que está fazendo? O que é isso? Você conhece. Você não tem nada, mas não tem nada. Mas você também tem muito gostoso. Você não tem que irá a smoke? Não tem que irá a smoke. Não tem que irá. Não tem que irá. Bom. Você está fazendo isso? Não tem que ir para a escola. Se você não pode ir para isso. Não vai. Vamos. O que é? Sim, o que é? Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Isso é o que você viu. Isso é o que você viu. Você está comendo um filho de novo. Você tem que falar sobre o que você está fazendo. Eu não tenho problema. É, você está fazendo isso. Mas você está falando. Você está falando. Isso é tudo bem. Agora você está. Sim. Bem, ok. Be good, Sagar. Jai, Daddy. I actually want to be a... Something to do with exports. I was in a garment factory. Yeah. I was a merchandiser. My first month's salary was 750 odd rupees. Oh my god. So, 30 days of working, almost 18 hours of working time. 30 days and you get a white cover and it'll be like 750 rupees and some coins. So, I still feel that is very, very valuable. That is my first salary and I really value that. Well, sir. I intend to drop 50 swept over during wear. Jump 50 where my last preparing for confidentbery dude. I want to leave it, right. So, I體 Any. What? I will give right four cards boy you. When you drive. Eat Sweet, babe. Ahem. Oh, it's all over the way today. O que é isso?